Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Gente, hoje vai ser um desafio, porque eu terei que sobreviver durante 24 horas comendo apenas comidas mini. Mini comidas, gente, sabe? Mas eu sou uma pessoa que sente bastante fome. Vamos ver se apenas comidas mini vão saciar a minha fome. Eu espero. Então, por favor, deixem muitos likes nesse vídeo. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos por mim, por favor. Acabei de acordar, só coloquei o uniforme aqui, tô com essa cara de sono ainda. Ai, a touca tá pra dentro. Agora é café da manhã e vou mostrar pra vocês. Ai, meu café da manhã é muito fofo, muito fofinho. Fofinho, entenderam? Olha só, gente, é um mini pão com um mini presunto e um mini queijo. E um mini cafezinho com leite. Então, olha aqui, gente. Olha o tamanhinho do copo e o do pão. Ai, adorei, gente. Então, enquanto eu termino aqui de me arrumar, vou comendo esse mini pãozinho. Mas agora, gente, eu tenho uma dúvida. Será que essas mini comidas não vão me deixar com fome? Porque elas são pequenas, né, gente? Gente, eu acho que eu vou sentir fome, hein? Estou indo pra escola agora e vou levar a minha mini mochila pra escola. Olha só, gente, o meu materialzinho aqui, ó. Prontinho pra ir pra escola na minha mini mochila. Então, peraí que eu vou mostrar pra vocês o que eu estou levando na minha mini mochila. Vamos lá, gente. Nesse bolsinho aqui da minha mala, da minha mini mala, eu estou levando carteirinho escolar. Olha... Tamanha. É, porque é mini, né, gente? Olha eu, aqui a minha foto, ó. É minha carta de estudante. Eu estou levando também o meu mini celular, né, gente, pra minha escola. Olha só. Tá tocando até uma musiquinha aqui. O nome da música é Uauá, que música legal. Daí, gente, aqui, ó, no bolsinho de trás da minha mala, eu estou levando o meu livro de matemática. Olha só. Uh, tem até uma conta aqui, olha só, gente. Uma continha... Deu certo. Uma continha de matemática aqui, ó, no meu livrinho de matemática. Eu tenho o meu estojo. Daí, eu tenho aqui algumas canetas, lápis, né, gente, pra eu conseguir escrever na escola. Mais um detalhe. São mini. Então, olha só. Mini lápis, mini borracha. Tudo é mini, né, gente? No meu estojinho da escola. Minha mini calculadora, né, gente? E é isso, tudo que tem na minha mini mala que eu vou levar pra escola. Gente, brincadeira, né? Eu vou levar minha mala real pra escola. Por quê, gente? A escola é coisa séria, né, gente? Então, eu vou levar minha mala real para estudar de verdade. Porque na escola, a gente tem que estudar, né, gente? Cheguei aqui na escola. Agora, eu vou usar minha mini mala pra fazer as minhas mini lições. Então, vamos lá. Ai, ai, gente. Agora, a aula de matemática, então, eu vou pegar meu estojo, meu mini estojo, né? E a minha mini, meu mini caderno e a minha mini calculadora. Então, vamos lá. Começar a aula, né, gente? Primeiro, eu irei fazer uma mini lição. Um mais um é igual a dois. Dois mais dois é igual a quatro. Um, olha a minha mini lição, que linda, gente. Estou na hora do lanche e, obviamente, terei que comer comidas mini, não é mesmo, gente? Então, eu vou mostrar pra vocês. Olha só. Eu tenho mini suspiro, porque tudo tem que ser mini, né, gente? Tem que ser bem pequenininho. Olha, gente, que bonitinho. Óleo. Gente, olha que bonitinha. É muito pequenininho. É mesmo. Obrigada. Mini óleo. Olha só, que fofinha. Gente, tem também essas mini torradinhas. Olha que bonitinha. Ai, gente. Mini torrada, né? Tudo mini. Olha o tamanhinho. Ai, gente, isso aqui é muito legal. Adoro comer essas coisinhas minhas. Tem uma garrafinha, certo, gente? E aí, na garrafinha, eu vou colocar no copinho, entendeu? Então, no copinho. Então, esse é o meu lanche mini. Se vocês gostaram, deixa aí um like no vídeo. Duas horas depois... Gente, eu cheguei da escola e agora é a hora do almoço. E se eu estou comendo tudo tamanho mini... Ah, esqueci de contar pra vocês que eu me troquei, porque eu não queria almoçar de uniforme, né, gente? Então, meu almoço vai ser isso daqui. Gente, olha que coisa mais linda. Essa comida é muito bonitinha. Eu quero ver se a minha vai dar certo. Tipo, esse resultado que mostra na caixa é muito fofo. Eu quero ver se isso aqui é verdade, né, gente? Então, vamos lá. Eu vou começar abrindo aqui. Ó, gente, que bonitinho. Vamos ver aqui como a gente faz, então. Gente, tudo da embalagem que falava pra recortar, eu recortei. Daí ficou esse pedacinho aqui. Esse daqui, que foi onde eu cortei errado, sem querer. Daí ficou assim. Esse daqui, que eu também cortei errado. Daí ficou assim. Ih, é tipo uma comida feita em pó. Vamos ver se eu vou saber fazer isso, né, gente? Tá tudo em chinês ou japonês. Não sei muito bem que língua é essa, gente. Me ajuda. Gente, eu abri tudo, cortei tudo que ele falou que era pra cortar. E tá aqui, né, gente? Agora vamos tentar. Peraí. A gente vai pegar esse copinho. A gente vai começar fazendo a batata frita. Que não vai ser frita, né? Mas é batata frita. E colocar dois desse nesse. Agora, o pozinho da batata. Ai, gente, eu espero sinceramente que isso funcione. Isso, definitivamente, eu sou uma péssima mini cozinheira. Eu acho que não é o saquinho todo. Eu acho que é só metade. Gente. E agora, gente, o que faço? Nossa, gente, tá sendo um desastre. Eu não sei fazer mini comidas. Gente, se eu já não sei fazer comida grande, imagina a pequena. Gente, olha o que eu tô fazendo. Meu Deus do céu, socorro. Essa aqui é a batata, né? Daí agora, pelo que eu entendi, a gente tem que deixar ela toda no fundo pra ficar bem bonitinha. Hum, essa batata vai ficar incrível. Daí agora, a gente deixa a batata aqui. E agora nós iremos fazer a carne. Vamos ter um hamburguinho muito lindo, muito legal. Então, olha só. Eu acho que é pra colocar tudo, porque no outro eu coloquei tudo e deu certo. Nossa, tem cheiro do que é isso aqui, gente? Nem eu sei reconhecer esse cheiro. Oh, mas tá ficando bonitinho. Olha lá. Gente, vocês já viram que eu sou um desastre aqui nessas mini comedinhas, né? Então eu vou tentar evoluir um pouco. Daí eu volto com vocês. Espera aí. Eu fiz aqui esse, que é o da batata frita, do pão e da carne. Agora vamos colocar no micro-ondas e esperar pra ver se dá certo. Coloquei aqui nesse pratinho. E tá vendo que ela tem essas listrinhas? Agora a gente pega essa faquinha que vem nele e corta a batata. Cortei aqui todas as batatinhas. E agora vamos colocar aqui dentro pra ver como fica. Todas as batatinhas estão aqui. Oh, gente. Ah, caiu uma batata. Olha que coisa mais fofa essas batatas. Gente, resta saber se elas são boas, né? Porque olha o tamanhinho. É muito bonitinha. Olha como tá ficando bonitinho, gente. Os últimos detalhes. Agora eu vou colocar o ketchup. Então eu vou colocar um pouquinho de ketchup aqui, um pouquinho aqui. Vem aqui, fecha o lanchinho. E são dois, né, gente? Porque... Não é meu, né, Lu? Não, né, Mami? Isso é porque é muito pequeno. Espeta o lanchinho, né, gente? Ó, pra ficar bem bonito. Ai, gente, que bonitinho. Tá parecendo aqueles de restaurante mesmo, né? Claro, uma Coca-Cola pra beber. Então a gente vai colocar aqui água. E olha que legal, gente. Ela faz tipo um gás, gente. Olha que loucura. E tcharam! Aqui está o meu almoço. Ai, gente, eu acho que eu vou passar fome aqui. Ai, minha Coca-Cola! Ah, ah, ah. Eu sou muito noob, gente, dito. Então vamos lá. Eita, vou primeiro provar aqui o nosso lanchinho. Vamos ver se é bom, né, gente? É. É, gente, não é muito bom, né? Mas é o que eu tenho. Vamos comer isso mesmo. E agora vamos ver a batata frita. Gente, a batatinha. Vou molhar ela aqui no ketchup. Tá um pouco fria. Mas tá boa, gostei. Essa batatinha é boa. E agora a nossa Coca-Cola que deu tudo errado aqui. Vamos ver. Nossa, gente. Sabe aquelas balas de Coca-Cola? Tem gosto dessas balas. Adorei meu almoço. Passou um tempinho. Passou um tempinho. Eu terminei de gravar um vídeo que eu tava gravando que já está aqui no canal. Então eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. Que é 24 esportes em 24 horas. Ficou muito legal esse vídeo. Daí, gente, eu me troquei aqui de novo. Coloquei essa roupinha agora porque a gente vai no mercado. E antes de eu ir no mercado garantir a minha janta, eu vou comer uma balinha. Gente, fala sério. Essa bala tá muito fofa, né? Ai, eu adorei. Então agora eu vou mostrar pra vocês a balinha. E eu vou comer esse mini panda. Porque ele é um pandinha, entendeu, gente? Um pandinha. Uma balinha de pandinha. Nossa, gente. Essa bala é muito boa. Eu vou comer também uma estrelinha. Uma estrelinha. E agora eu vou correr lá antes que o mercado feche. E a gente não consiga garantir minha janta. Antes o coraçãozinho também vai pra minha barriguinha. Agora bora lá. Gente, eu tô no carrinho. Gente, eu cheguei aqui no mercado. Daí eu entrei no carrinho pra tirar umas fotos. Que eu não sei se ficaram muito boas. Se tiverem ficado boas, eu vou postar lá no meu Instagram. Que é luluca__oficial. Vou deixar aqui na tela pra vocês verem. Daí eu fiquei dentro do carrinho. Meu pai começou a me empurrar. Ai, meu Deus. Tem um moço do mercado vindo aqui. Quer ver que ele vai brigar comigo? Deu tudo certo, galera. Ele não brigou comigo. Ai, meu Deus. Me soltaram. Ai, Poppy, Poppy. Gente, naquele dia. O dia em que eu tive a ideia de fazer esse vídeo de comidas mini. Tinha aqui nessa parte de hortifruti. Tinha umas coisinhas bem pequenininhas. Tipo umas frutinhas pequenininhas. Umas coisinhas pequenininhas assim. Então vamos ver se ainda tem. Eu espero que tenha. Ai, tem um mini gengibre. Olha o mini gengibre, gente. É, mami. Tem menos coisa mini, né? Do que naquele dia? Ou tem igual? Não lembro direito. Só que tem igual, Lu. Tem pimenta. Olha lá, gente. A mini abóbora. Que isso? Que é mini tomate? Não, mas lá tem, ó. Mini tomate. Vamos pegar aqui. Olha só, gente. Mini tomate. Ó, que bonitinha. Não sei nem o que dizer. Achei que teriam menos coisas pequenininhas. Até que tem bastante coisa pequena. Olha aqui, gente. Olha o tamanho dessa mexerica. É uma mini mexericazinha. Ou tangerina. Como é que vocês chamam, gente? Então, eu vou pegar essa. E tem também uma mini pera. Olha aqui, gente. Olha o tamanho dessa perinha. Perinha. É uma micro pera. Gente, eu vou ficar procurando. Ai, tem aquelas mini cenourinhas também, né, gente? Tem muito, né, Ami? Muito legal isso. Tem mais coisas mini do que eu esperava. Eu vou procurar aqui. Daí eu já mostro pra vocês tudo que eu peguei de mini. Eu cheguei do mercado agora. Eu vou comer mais uma balinha mini da Luluca. E eu vou tentar fazer uma chapinha no meu cabelo. Com essa mini chapinha. E com essa mini escovinha. Olha que bonitinho. Essa aqui é a minha escova normal. E essa aqui é a minha mini escova. Eu não consegui fazer meu cabelo com essa mini chapinha. Eu tentei fazer aqui a franja. Porque, na verdade, essa chapinha é pra fazer a franja, né, gente? Mas eu não gostei. Porque ficou com essa ponta aqui. Achei muito pra fora, sabe, gente? Eu queria que ela ficasse mais assim, ó. Tipo, mais pra dentro. E com esse levantamento aqui, assim. Mas não funcionou. Não sei se o problema sou eu. Ou se o problema é a chapinha. Mas comigo não deu certo. E pentear o cabelo com a mini escovinha. É muito fácil, né, gente? Eu... Tudo bom? Eu adoro essa escovinha. Porque ela é muito boa pra levar pros lugares. E essa aqui é ideal. Porque ela cabe em todas as bolsinhas e tal. E essa escovinha é muito legal. Eu adoro ela. E é isso, então. A chapinha não conseguiu me adaptar. Olha só, gente. A franja não ficou legal. Tipo... Não sei, ó. Olha só. Não gostei muito. Então a franja em si não tá muito legal. Então acho que fui eu que não me adaptei direito, né, gente? Então para descontrair um pouco, eu vou tocar o violão! Vamos sonhar, nananana, vamos sonhar, nananana, então vem comigo, fecha os olhos, vem, vamos sonhar, vamos sonhar. Me chama... Gente, definitivamente. Não sai um som muito legal desse violão. Gente, enquanto eu estava lá em cima com vocês testando a chapinha, o violão e tudo mais, a minha mãe fez pra mim essa mini comida. Olha só, gente, aqui é uma mini abobrinha com orégano por cima. Daí aqui é uma mini abóbora com... O que é isso dentro, mami? É carne, Lulu. Mini pedacinhos de carne com creme de leite. Um molho? É, um molho de creme de leite. E aqui, ovo de codorna. Gente, eu nunca... Eu nunca provei abobrinha assim. Eu sempre... Sempre que eu comia abobrinha, era abobrinha com ovo. Então eu não sei se é bom. E mini também não, né, gente? E a abóbora também não. Então é a primeira vez que eu estou comendo, tudo menos o ovo. Vamos ver se eu vou gostar, né, gente? Mami, você é assim que come, ó? É assim, aí corta um pedacinho assim, tipo, raspa um pedacinho da abóbora. Ah, tá bom. Da casca, né? Com a carne. Ai, eu estou nervosa, gente. Opa, peraí. Peguei aqui, olha só, gente. Um pedacinho da abóbora com a carne de dentro e vamos ver. Gente, agora, como vocês podem ver ali, são sete e três da noite. E normalmente eu janto às oito. Mas eu quis jantar um pouquinho mais cedo porque meu almoço foi muito, tipo, não sei. Então vamos ver, né, gente, se é bom mesmo. Mami. Nossa! Gente, eu adorei, hein? Eu estou aprovada na cozinha, Lulu. Está muito aprovada, é muito... Nossa, muito bom, né? Adorei. E agora vamos ver esse daqui. Mami, você também vai jantar isso? Eu vou, Lulu. Gente, não. Eu amei. Confesso pra vocês que eu achei que eu não ia gostar, mas é muito bom. Adorei. Ai, gente, eu adoro ovo de codorna. Tenho duas coisas para dizer. A primeira, mami, você tem essa receita anotada, né? Aqui, ó, na cachola. Na cabecinha? Na cabecinha. Então tá, então pode ser aí mesmo, pode ser anotada em qualquer lugar. Mas anote porque eu vou querer mais vezes. Eu tenho certeza que vocês aí na casa de vocês olharam essa comida e pensaram... Isso deve ser horrível. Eu confesso pra vocês que eu também pensei nisso. Mas a gente não pode pensar isso antes de comer a comida, né, gente? Porque às vezes o nosso cérebro pensa esse tipo de coisa. Mas é errado. Por quê? Se a gente não comeu a comida, como que a gente vai saber se a gente não gosta, né? Nunca diga que vocês não gostam de uma comida antes de comer. E comam verduras, legumes. Porque tem cara ruim, mas é bom. Para beber uma soda com mini gengibre. Aquele mini gengibre que a gente comprou no mercado, tá aqui nessa soda. Eu acho que fica muito bom, gente. Eu adoro. E é isso. Agora eu vou comer. E tem a sobremesa mini, hein, gente? Então aguardem. Eu vou comer uma sobremesinha. Literalmente uma sobremesinha. Agora. E eu estou em dúvida entre a mini maçã ou a mini mexerica, gente. E agora? Minha mãe mandou eu escolher essa daqui. Mas como eu sou teimosa, eu escolho essa daqui. Hum, caiu na mini mexerica. Então vamos comer a mini mexerica. Ai, gente. Como será que ela é? Será que é tipo... Nossa, põe o dedo e já estourou a mexerica. Gente, que bonitinha. Não deu para descascar, Lu? Hã? Ah, consigo. Olha só. Nossa, minha mão vai ficar com cheiro de mexerica. Gente, que bonitinha essa mexerica. Olha isso. Não, gente. Olha o tamanho desse gominho. Eu adorei. Vamos ver se é bom ou se, tipo... Porque tem umas mexericas que são... Que estão menores. Que estão... Sabe tipo quando você pega uma mexerica menor? Naquele monte de mexerica grande? Ela é meio estranha. É azeda, né, Lu? Uhum. Não. Mas essa aqui é muito boa. Olha só, mami. Adorei. Muito aprovada. Eu ainda tinha muitas outras ideias de coisas que eu poderia comer. Tem a mini maçã. Tem a mini pera. Tem os salamitos. Que é um salame, tipo, desse tamanhinho, assim. Muito bonitinho. Tem... O que mais? Mini sushi. Mini sushi. Mini queijo. Tinha várias outras coisas que eu poderia ter comido. A minha fome é uma... Uma mig fome. É uma fome muito... Não, Mimi. Então, eu converso pra vocês que eu passei um pouquinho de fome na hora do almoço ali. Mas aí eu comi a balinha da Luluca. Deu uma melhorada. Daí eu jantei e a Jura tava maravilhosa. Então, acabei meu dia com chave de ouro. Se vocês quiserem, eu posso fazer mais vídeos como esse se vocês deixarem muitos likes. Não se esqueçam também de se inscrever no canal se vocês ainda não forem inscritos. E eu vou começar a mexer naquele... Um super beijo. Tchau, tchau. Um beijo, Mini, Lu. Ah, é? Não é um super beijo, né? É um mini beijo. Um mini beijo. Tchauzinho. Tchauzinho, tchauzinho. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti